O produtor rural foi assassinado com requinte de crueldade em Itaipé. De acordo com a polícia, a vítima foi encontrada dentro do curral de um sítio, pendurado pelo pescoço e pelos pés nas madeiras do curral. Fantoni, você está de volta aqui. Pelo amor de Deus, Fantoni. É, Nicolaitis, a situação... Aí eu vou usar de novo aquela expressão, é tão esdrúxula, é tão dantesca, é tão inusitada, que a polícia até pensou no primeiro momento que se tratava de uma situação de auto-extermínio. Mas quando chegou ao local e fizeram análise, o delegado, juntamente com a perícia, a equipe da polícia militar, chegou à conclusão que não. Há uma suspeita de que esse cidadão, o Romário Pereira Mota, de 29 anos, ele tem um pequeno sítio na zona rural, no povoato de Caroça, lá em Itaipé, e há uma impossibilidade de que ele tenha chegado por volta de 4 horas da manhã para poder ordenhar os animais, tirar o leite da vaca. E ele foi primeiro atacado com um pedaço, um pedaço de madeira, pancados no rosto, possivelmente para o imobilizar. E em seguida, ele foi levado para dentro do corral e amarrado com cordas nas madeiras do corral, primeiro pelo pescoço e pelos pés. Ou seja, ele ficou aproximadamente 30 centímetros do solo, amarrado pelos pés e pelo pescoço. Então, a pessoa que está em casa, dá para imaginar essa situação? E com detalhe, Nicomedes, vivo. Ele estava vivo no momento em que ele foi amarrado pelos pés e pelo pescoço. E isso provocou asfixia. Essa é a conclusão do exame que foi feito no IML de Teoflotone. Ou seja, pensa bem, Nicomedes, aliás, tenta pelo menos pensar em Nicomedes a impiedade, a crueldade, a volúpia dessa pessoa que fez isso, ou as pessoas que fizeram isso com esse cidadão, amarrá-lo pelo pescoço e pelos pés nas tábuas do corral e deixá-lo ainda com vida até que ele morreu por asfixia. Essa é a imagem aí que a gente tem. Essa é a vítima, é o Romário. E nós temos a imagem no momento em que a perícia fez a avaliação do local do crime. A polícia faz buscas na região. O detalhe é que o Romário não tinha nenhum inimigo, não tinha ninguém interessado na morte dele, não tinha comportamento de risco, não tinha inimigos na comunidade. O detalhe, Nicomedes, é que não levaram a moto dele, não levaram os pertences dele. Ou seja, quem fez isso, Nicomedes? Tinha tão somente a intenção de tirar a vida do Romário. Agora, veja bem, Nicomedes, vamos dizer assim, o quanto essa pessoa descarregou a vontade dela de tirar a vida do Romário dessa forma e o trauma que isso traz, porque tirou a vida de uma pessoa e deixa um trauma para toda a família e até mesmo a população. A família, porque depende da produção rural, vai ter que amanhã ou hoje ou amanhã voltar novamente a cuidar dos animais, outra pessoa vai ter que fazer o serviço que o Romário fazia, mas vai ficar sempre aquela imagem na cabeça daquele local. Então, não se sabe o nível de subsistência, de dependência que a família tem dessa produção. Se pudesse vender, mas quem vai comprar? Então, a série, isso é um efeito cascata, Nicomedes, que a gente não consegue imaginar quando o cidadão promove uma crueldade dessa, sem defesa para a vítima, uma coisa planejada, é uma suspeita. Mas aí vamos contar com a ajuda do Disque Denúncia, mas ainda não falamos hoje, né, Nicomedes, do Disque Denúncia 181, tantos suspeitos que estão foragidos, estão fugidos, não apareceram, não se entregaram. Vamos pedir o Disque Denúncia 181. A sua informação é importante, a sua identidade não. Ajuda a polícia a encontrar o suspeito para esclarecer esse crime aí de Itaipé, Nicomedes, para que a polícia, o delegado está lá fazendo essa investigação, para que ele possa localizar esse cidadão e explicar por que fazer as coisas dessa forma. É, Fã Antônio, aí é cena de crueldade, né? Aí é cena de crueldade, né? Há pouco eu usei a expressão, na notícia que o Tomás trouxe, eu usei a expressão macabra. Macabro, por excelência, é esse tipo de homicídio aqui, ó. Em que a pessoa usa todos os meios cruéis, né, para acabar com a vida da vítima e também expor o corpo a essa condição que ele expõe, né? É como se um recado tivesse sendo dado ou mandado para alguém, né? As primeiras informações dizem que ele não tinha nenhum envolvimento com nada, não tinha inimigo. E esse é o grande desafio aí. Está vendo o delegado aí, o Diego, meu amigo, mais uma ocorrência pesada para ele aí. Teve a de Novo Cruzeiro, essa de Itaipé, que é bem próximo, na mesma comarca. É o desafio aí do delegado, né, recém-chegado da comarca, a encontrar, né, o suspeito em primeiro lugar, o autor disso aí, suspeito não, o autor, né? E depois tentar saber qual é a motivação para um crime dessa envergadura. Gente...